Olá, bom dia. Estamos no ar com o Plano Notícias desta terça-feira. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou na manhã desta segunda-feira a redução de R$ 0,46 no cálculo do ISMS e do etanol. A medida já está em vigor a partir de hoje. Em publicação nas redes sociais, Zema disse que vai haver redução no preço nos postos para os consumidores. Segundo Zema, a medida visa melhorar a competitividade do biocombustível para os mineiros e ampliar a geração de empregos em Minas. No dia 18 de julho, o governador anunciou que o mesmo tributo, cuja alíquota era de 16% desde janeiro de 2018, passou para 9,29% para o etanol. Já no dia 1º de julho, o Estado diminuiu o SMS da gasolina de 31% para 18%. A mesma medida diminuiu ainda o tributo da energia elétrica, que antes era 30% para 18%. E o dos serviços de telefonia e internet de 27% também para 18%. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia em alta, cotada a R$ 5,17. Variação positiva de 0,08%. O euro também fechou o dia em alta, cotada a R$ 5,31. Variação positiva de 0,44%. O Plano Notícias termina aqui. A gente volta com mais informações durante a nossa programação. Não sai daí! A gente volta com mais informações durante a nossa programação. A gente volta com mais informações durante a nossa programação. A gente volta com mais informações durante a nossa programação. A gente volta com mais informações durante a nossa programação. A gente volta com mais informações durante a nossa programação. A gente volta com mais informações durante a nossa programação. A gente volta com mais informações durante a nossa programação. A gente volta com mais informações para a nossa programação. A gente volta com mais informações para a nossa programação. A gente volta com mais informações para a nossa programação. A gente volta com mais informações para a nossa programação. A gente volta com mais informações para a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto